Olá, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso de MOSFET. E conforme o plano é metido nas aulas passadas, a gente vai fazer um exercíciozinho. Nessa aula a gente vai fazer um exercício mostrando MOSFET na região de saturação. E para isso a gente vai resolver esse circuitinho aqui, tá? Em que a gente tem que projetar, na verdade, o que significa esse projetar? Significa determinar essas duas resistências aqui, RD e RS, de modo que atenda às grandezas especificadas no circuito. Quais são essas grandezas? Uma corrente de dreno de 0,4 mA. Uma tensão de dreno de 0,5 V. Uma tensão de limiar de 0,7 V. Mi-NCOX, tal como a gente já mostrou, isso aqui é o K' vale 100 µA por voltado quadrado. E aqui você tem as dimensões do canal, em que o comprimento do canal vale 1 µm. E a largura do canal vale 32 µm, tá? E aí, aqui a gente já está dizendo que o nosso MOSFET está na região de saturação. Mas a primeira etapa é a gente mostrar que esse cara realmente está na região de saturação. Como é que a gente faz isso? O primeiro ponto é a gente verificar as condições da saturação. Quais são essas condições da saturação? São essas aqui, ó. A condição para que o seu MOSFET esteja na região de saturação é essa aqui. É que VDS seja maior ou igual a VGS menos VT. Que a gente chamou em aulas anteriores isso aqui como VDS SAT. E aí, o que é que acontece? Isso aqui implica VDS é VD menos VS. E VGS é VG menos VS. Então, isso aqui fica assim, ó. Então, fica VD menos VS é maior ou igual a VG menos VS menos VT. VS vai embora com VS, ficando apenas VD. Mas quem é VD? VD foi dado. Vale 0,5 volts. Então, isso aqui fica 0,5. É maior ou igual a VG. VG também foi dado. Vale 0 volts como está aqui no circuito. Então, aqui é 0. Menos VT. E o VT, você tem aqui na sua questão, vale 0,7 volts. Tá? Então, isso aqui fica assim, ó. Então, você fica com essa inequação aqui para resolver. Isso aqui implica que 0,5 é maior do que menos 0,7. Isso aqui é verdade. Isso aqui significa dizer que o seu MOSFET está realmente operando na região de saturação. Tá? E se ele está operando na região de saturação, a gente vai utilizar qual expressão para calcular a corrente, né? A expressão que a gente vai estar utilizando é essa aqui, né? Só para a gente relembrar. Então, perceba que a expressão que a gente vai estar utilizando é a relação quadrática entre ID e VGS. Tá? Já que ele está operando na sua região de saturação. Tá legal? O primeiro ponto que ele quer é que a gente determine as resistências. Então, a gente já pode determinar direto o RD aqui. Quem é o RD? RD é a diferença de potencial sobre a resistência, que é 2,5 menos 0,5, dividido pela corrente que está circulando por ele, que é 0,4 miliamperes. Quando você faz essas continhas, você vai obter 5 quilo-ohms. Tá legal? Então, bem rápido para determinar RD. Como é que eu determino essa resistência RS? Eu preciso do valor de VS, né? Eu preciso do valor da tensão na fonte. A corrente eu já tenho, por quê? Porque a gente já mostrou que a corrente de dreno e a corrente de fonte são iguais no meu MOSFET. Então, a corrente que está circulando pela resistência RS equivale a 0,4 miliamperes, como a gente já mostrou em aulas anteriores. Então, eu preciso determinar VS. VS, como é que eu determino? Eu vou determinar VS utilizando essa expressão aqui. Então, pegando essa expressão aqui, eu tenho ID, que vale 0,4. Eu tenho K' que foi dado valendo 100 miliamperes por volta quadrado. Eu tenho W e L, que estão aqui, os dois valores. E eu tenho VT, então eu posso determinar VGS. Então, substituindo esses valores vai ficar assim, né? Então, a expressão que você vai ficar é essa aqui. E aí, o que é que acontece? Você pode pegar 0,4 mili e dividir por toda essa parcela aqui, por todos esses valores que estão sendo multiplicados. Quando você faz isso, você vai obter o seguinte, ó. Você vai obter 0,25. Ou seja, o VGS menos 0,7 quadrado vai ficar igual a 0,25. Uma vez que você pegando 0,4 mili e dividido por 1 meio vezes 100 micro vezes 32, vai te dar 0,25. E aí, você pode resolver isso aqui. Vai ficar como isso aí? Vai ficar assim, ó. Vai ficar VGS menos 0,7 vai ser igual a mais ou menos 0,5. Uma vez que esse quadrado passa como raiz aqui, vai ficar mais ou menos raiz de 0,25, que dá mais ou menos 0,5. E aqui eu teria dois valores para VGS. Que seriam quais? Eu tenho um valor para VGS. Eu tenho VGS igual a 1,2 volts, que é quando eu estou utilizando o valor positivo de 0,5, uma vez que esse menos 0,7 passa somando para esse outro lado. E eu tenho VGS igual a 0,2 volts. Tá legal? E aí, eu tenho dois valores de VGS. Qual é o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o VGS, que vai fazer com que eu tenha um VGS maior do que a minha VT. porque essa é uma condição também para que eu tenha corrente induzida no meu canal. Ou seja, para que eu tenha o canal induzido, tal como a gente mostrou em aulas anteriores. Então, eu preciso, para que eu esteja na região de saturação, eu preciso obedecer a essa condição aqui, mas o meu VGS também precisa ser maior do que o meu VT. E o meu VGS é maior do que o meu VT para essa condição aqui, ó. Que isso aqui é maior do que 0,7 volts, onde esse 0,7 é o seu VT que foi dado, tá? Então, o VGS que você vai estar utilizando é esse aqui. É o VGS que vale 1,2. Tá legal? Então, sempre atentar para isso. Uma vez que você vai estar calculando na região de saturação, ou melhor dizendo, utilizando uma expressão que é uma relação quadrática, então você vai estar sempre determinando ou dois valores de corrente ou dois valores de VGS. E aí você vai ter que escolher um deles. Qual é o valor que você vai escolher? Aquele que te der um VGS maior do que VT. Sempre que você tiver uma corrente diferente de zero, tá? Justamente para você induzir o canal. Tá legal? E aí, com o VGS, eu consigo calcular o VS. Então, VGS é igual a VG menos VS. Então, isso implica que 1,2 é igual a zero menos o seu VS. Uma vez que VG vale zero e o VGS, a gente acabou de determinar valendo 1,2. Quando você faz essas continhas, o seu VS vai te dar menos 1,2 volts. E com ele, com o VGS aqui, você consegue determinar o seu valor de RS, uma vez que essa corrente que está descendo aqui, ela também vale 0,4 miliamperes. Tá legal? Que é a mesma corrente do seu dreno. Então, calculando o RS, que vai ser a diferença de potencial, que é menos 1,2 menos menos 2,5, que está aqui, dividido pela corrente circulante, que é 0,4 mili. Quando você faz essas continhas, você vai obter 3,25 quilohms. Tá legal? Então, esse foi um exercício para a gente mostrar como é que a gente pode utilizar as condições de saturação, a expressão de saturação. Também verificar como é que a gente pode escolher os valores de VGS e fazer o projeto aí do seu circuitinho com o seu MOSFET operando na região de saturação. Tá legal? Então, eu espero que você tenha entendido esses conceitos. Espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curta, comenta, porque assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você e vai poder ajudar outras pessoas também, mostrando esse conteúdo para outras pessoas. Se você quiser continuar acompanhando cada vídeo do canal, se inscreve no nosso canal para não estar perdendo nenhuma novidade que a gente está lançando toda semana, tanto em termos de conteúdos, de disciplinas, quanto em termos de dicas para você se tornar um melhor estudante, um melhor aprendedor e um melhor profissional para o presente e para o futuro. Então, eu desejo bons estudos para você. Fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau! 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 Tchau!